No vídeo de hoje vocês irão ver 16 atores que são casados ou namoram com outros homens. Mas antes de começar o vídeo, já siga a gente lá no nosso Instagram que está aparecendo aí na tela. Agora sim, bora pro vídeo. Carmo de la Vecchia é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, desde 2008. Em 2021, Ícaro Silva assumiu seu relacionamento com o Lucas Leto. Igor Coço namora há algum tempo o advogado Heron. Irandir Santos está junto do professor e escritor Roberto há mais de 13 anos. Luiz Lobianco é casado desde 2013 com o pianista Lúcio. Gustavo Abner há mais de 24 anos é casado com o diretor de teatro Sérgio. Desde 2014, Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros são casados. Marco Nanini vive uma união estável com o produtor Fernando desde 1988. Pedro Carvalho namora o advogado João Henrique há mais de 4 anos. Quem também assumiu o relacionamento em 2021 foi Heron Cordeiro com o namorado Rodrigo. Leonardo Vieira e Leandro estão juntos desde 2010 e em 2018 eles se casaram. Rodrigo Santana está casado com o Júnior há 2 anos. Teodoro Cochrane e o modelo Fabrício estão juntos há um pouco mais de 2 anos. Pablo Sanabro é casado com o profissional de marketing Marcelo Nascimento. E o último da nossa lista é Ícaro Tavares que namora há um ano o Bruno. Bom galera o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado que é isso até a próxima valeu tchau. Tchau. Tchau.